Música 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 O que se me deixe na pincada? Não fica com o sol e a edição Se a menina só se for na milita Essa é a razão que vai iniciar O que se me deixe na pincada? A mim ser da batata na cabeça Isso é uma coisa que eu vou viver A mim ser da batata na cabeça Isso é uma coisa que eu vou viver O que é que eu vou viver Se eu não vou conseguir ter mamá Saber a tua coisa que eu vou viver Amém. 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 Amém.